Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai trazer para vocês aí esse suporte para violão que na verdade é um tripé que serve tanto para violão como para guitarra, viola, caipira e ele foi todo feito em madeira de pallet tinha uma sobra de madeira de pallet e a gente resolveu aproveitar Bora para o vídeo para ver como ficou? Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau 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 Se inscreva no canal E a gente está usando um pedaço de cano de PVC Que vai ser onde vai apoiar o braço do violão E a gente está usando um pedaço de cano de PVC E aqui para proteger o braço do instrumento A gente está usando um pedaço de borracha de EVA Que vocês compram em papelaria Bem baratinha mesmo E para colar ela A gente vai usar a cola de contato O pessoal chama muito por aqui Como cola de sapateiro E aqui para o acabamento Eu estou passando uma mão de seladora Só mesmo para dar uma proteção mesmo na madeira Mas se você quiser pode passar verniz Pode pintar Vocês podem fazer o acabamento que quiser com ele Que fica legal E agora a gente vai fazer um teste Colocando o violão nele Para ver como fica o encaixe Para ver como fica o instrumento sobre ele Ficou beleza Encaixou certinho Ficou muito bom Quem quiser fazer um suporte desse Para o seu instrumento Para o seu violão Estou deixando as medidas todas na descrição É só dar uma olhadinha lá Valeu E até o próximo vídeo Pessoal Tchau 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 Tchau